Pararara! Não, mas que legal saber que tem irmão do... do Paulo André e do... Legal, legal. Deu todo o seu sangue bom. Paulo Antônio é um grande cara. Eu chamo de Paulão. Meu grande amigo Paulão. Eu também chamo ele. Legal. Tá, tá, tá. Aqui, ó. Já soltamos a vinheta. Pararara! Toma de volta! Pararara! Pararara! Tente a voz ali, ó. Valeu! Gol! Gol de novo! Gol! Meu Deus do céu! Coleada! 3 a 0! Coleada, hein? Ok! Dessa vez o juiz deu. É, Cunha! Dessa vez o juiz deu, né? Só dessa vez. Olha aqui pra mim. Ah, mano. Essa foi muito dentro. Essa foi muito dentro. Sabe onde a bola bateu? Ali, tá vendo aquela coisa branca? Horizontal? Aquela faixa branca horizontal. A bola bateu muito dentro. Essa é impossível. Não certo. Ele até tava perto, né? Essa é impossível anular. É impossível. 3 a 0! Será que eles voltam para o gol? Hum! Por que você não narra um jogo? Tava acompanhando. Você tá comentando. Eu narro, você comenta. Entendeu? O comentarista não pode... O narrador não pode atropelar o comentarista. Entendeu? Você tá aqui só em todos os jogos desses, né? Do Manchester United? Olha... Vai na bola, vai na bola! Eu também fiz os jogos do Premier League hoje. Eu sei. É ouvir o seu canal? É assim, eu fiz todos os jogos. Hoje fiz ontem. É Gavião... Gavião Contástico. Eu sei. Olha o Bernardo. Já fez três já. Hoje, hoje ele vai bater o recorde. Do jeito que tá... Artur! 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 Machucou o jogador! Duda! 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 Show do esporte! Canal Gavião Fantástico! Ele é futebol do mundo! E sabia que o sucessor do Daquel é o Felipe? Felipe, que é Felipe que joga no Valladolid? Não, o Felipinho. Aquele que é bom também. Não, mas qual time? Primeirinho, especial. Valladolid! Hã? Valladolid! É! É o sucessor do... Não, não digo o sucessor. Eles têm características diferentes. Não, mas o Felipe é melhor do que o Dac. O Felipe é melhor do que o Dac. Eu não sei como. Não, são características diferentes. Eu não comparo o Dac com o Felipe. Entendeu? O Felipe, ele é um jogador que carrega a bola. Tem um bom chute. Não é um jogador. E o Dac, ele é um finalizador. Ele só pega a bola quando tá aqui. Mais ou menos pra fazer. Não é um sucessor do Cristiano Ronaldo. É o Felipe. Olha aí. Assim, é... O Felipe carrega a bola, toca, chuta. O Dac não chuta. Ele só pega a bola quando tá aqui. Só. O Felipe tem mais características do Neymar. Você não concorda? É muito mais porque ele cai toda hora também. É, o PR é o famoso Neymar, o camisa 8 ali. Ele sempre cai. Não é? É... O PR é o Neymar caindo na Copa. É, do Brasil. Levando um... Caiu, ó. Vai cair. Ele torceu o PR. O PR torceu o PR? Uhum. E o Luquinhos. Mas tá legal. Dá pra jogar legal. Dá ali, ó. É o Luquinhos do gol e o PR. O gol! Mas são parecidos também, né? Por que vai anular isso? Anular o que a gente tá falando? Assim, a gente tá gravando. A gente tá mostrando o jogo. Por que você tem essa pulseira? É... Depois eu explico pra você. Depois eu explico pra você. Mas vamos prestar atenção na partida? Só dizer um negócio. Você falou do Felipe. O Felipe tem uma característica diferente do Dakar. Eu sei. Entendeu? O Dakar, ele... Tipo assim, a bola que tá ali... Ele chuta lá pra frente. Mas o Filipinho não. Ele pega a bola, ele carrega até o gol do adversário. E toca pra pessoa mais perto dele. Não, você tem todo o direito de você dar a sua opinião. Tem quem concorde, tem quem não concorde. Entendeu? Eu acho que são dois jogadores ótimos. Com características diferentes. É, eu sei. Sabe o que é o Zerinho do time do Monsters? Nath? Quem é? É meu irmão. O Diego! Ah, tá sentado no banco, né? Eu sei. E o pra fora, quase. E eu sei que é pro YouTube, tá? Vai tudo pro canal Gavião Fantástico. Não, a gente vai assinar lá. Vamos lá. Eu acho que só tem pessoas que assistem lá do... Não, não. Tem também pessoas do Colégio Marista. Tem outras pessoas que assistem. Tem pessoas que é inscrito no teu canal que quer te conhecer. Ah, muitos, muitos. Tem uma galera legal. Eu também te conheço. Eu também te conheço. É, eu sou inscrito no teu canal. Né? E pode divulgar pros seus amigos. A gente vai fazer uma pausa, um break. E daqui a pouco a gente volta, ok? Vamos pro break.